Fala aí galera! Hoje iremos fazer uma brincadeira bem simples Simples mais ou menos, porque no final vai ter uma surpresa interessante Vai ser umas opções de sequência simples Então a primeira versão vai ser a mais básica Que abre o agama, girou normal Acabou de novo, girou normal A avaliação vai usar a mão esquerda Exatamente, esquerda com a mão direita da dama Agora ele vai usar a mão direita A outra Então agora vamos fazer a segunda versão A avaliação vai estar usando só o braço direito dele 7 e foi 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Agora vamos fazer a versão do 3 A gente vai só cruzar Pode ser direita com direita ou esquerda com esquerda Vamos fazer direita com direita 7 e foi 3, 1, 2, 3, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, 1, 2, 3 1, 2 e 3 e fecho foi, agora a surpresa! Vamos fazer só uma brincadeira aqui bem rápido Primeiro vamos treinar a abertura Abraçar 7 e foi 3, 1, 2, 3 1, 2 Ok? O que vai acontecer? Eu vou abrir aqui Abraçar com a banda Só que agora na hora que ela for girar Eu vou girar junto O macete está nessa mão Pensa que ela vai girar para lá, né? Para o lado Eu vou para o lado junto E a minha mão vai procurar aqui A carteira Vamos fazer assim Essa eu vou dobrar Essa é a minha outra mão Vou fazer ele que vai dar lento 3, 1 Minha mão aqui, a gente junta com a outra Aqui eu faço a troca das minhas mãos Essa saiu, essa aqui eu já vou encaixando A gente se encontra e abraça Fazer direto 7 e foi 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ó, só um detalhezinho para as meninas Em todas essas variações A nossa marcação vai manter a mesma Vai ser a mesma coisa sempre Nessa última Como o cavalheiro deixa a gente com os braços livres A gente pode explorar bastante os braços Então, só faz uma vez A gente pode fazer os dois braços Pode passar em você Pode fazer como se fosse um aviãozinho Pode fazer só com uma Então, independente de você que escolhe o seu braço E na hora que ele for fazer o giro Mantenha o seu movimento também Muitas meninas acabam meio que se assustando Pela variação do cavalheiro E aí ele acaba andando o passo Quando ele fizer o giro dele Eu continuo fazendo o meu braço Eu não falo Mas até porque isso facilita o meu enfeite Eu só aproveito o meu candidato Até vou custar valendo E testar a atenção nisso Porque eu só vou começar a girar Quando ele já está fazendo o meu braço Que é um pouco mais fácil também Para não assustar Ok? É isso